E o Papo Cultural chega com essa vertente, né? Pra gente poder falar de cultura, falar de produção, falar dos artistas aqui da nossa cidade e da nossa região. E hoje, Caliel, eu trouxe... O que é que tem pra estreia hoje? Pra estreia eu trouxe uma coisa muito especial. Qual? Que é uma arte que vem ganhando muito espaço aqui. Não só em Cajazeiras, mas no Brasil inteiro. Que é a arte botânica. Pra você que não conhece, vai descobrir hoje. E eu fui até o ateliê da Afloranda. Aqui em Cajazeiras? Aqui em Cajazeiras. Nós temos uma artista botânica aqui em Cajazeiras, que inclusive ela é pioneira na Paraíba. Sério? Nossa. Fernanda Mangueira. E tá aqui em Cajazeiras? Ela tá aqui em Cajazeiras e eu fui conhecer lá e trouxe pra vocês. Ela é daqui de Cajazeiras? Ela é de Cajazeiras, Fernanda Mangueira. Ela é formada em Biologia pela Universidade Federal de Campina Grande. Muito bom. Ela é artista, trabalha com arte botânica, trabalha com flores, com arranjos. Ela trabalha com flores secas. E é uma coisa que é diferente, é inovador. E traz muita coisa pra arte, pra cultura e pra nossa região. E eu vou trazer pra vocês aí de casa agora, acompanhar com a gente, a reportagem que eu fiz lá na Afloranda com a minha amiga Fernanda Mangueira. Bora lá. A arte botânica vai ser uma premissa de uma ciência que a gente estuda no curso, na graduação em Biologia. Onde se é um estopim, assim, é uma inovação no mercado comercial e etc. Que parte da ciência, da taxonomia vegetal, da biologia vegetal, onde a gente estuda todas as premissas de uma secagem de plantas. Claro que é uma forma mais rudimentar e mais científica, mas quando a gente traz a arte pra esse contexto, a gente consegue englobar muitas variações e uma gama de possibilidades. A Afloranda, ela surgiu em um contexto ainda na pandemia. E a gente, eu precisava, na verdade, tá trabalhando de fato com a forma prática das plantas, porque eu fui impedida de realizar a minha pesquisa do TCC. E aí, como eu também gostei muito, assim, sempre tive muita relação com o meio artístico e cultural, eu sempre produzia algo pra mim mesmo, porque eu gostava. Com isso, muitas pessoas viam minhas peças que eu produzia pessoal mesmo, no meu quarto, na minha casa, e sempre me pediam, sempre me solicitavam. E aí, eu lembro que o pulo do gato foi quando eu tava navegando na internet e eu vi um quadro de flores secas, né, de um artista botânico que eu conheço hoje, que tava viralizando, assim, em uma forma gigantesca. E eu disse, caramba, eu sei fazer isso aqui. A gente trabalha com a internização de quadros, né, de buquês de noiva, um dos principais pontos. A gente trabalha com esse buquê desidratado, de várias formas, em várias molduras, em vários tamanhos. A gente trabalha com convites, com chaveiros, com porta-alianças, com caixas de presente, buquês desidratados, buquês frescos. Uma infinidade de produtos, todos com plantas secas ou plantas frescas, aí que possibilitem uma grande variação no mundo floral mesmo, da forma que o cliente desejar. Fernanda, agora vai explicar um pouco pra gente como é que funcionam os processos de secagem das plantas aqui na Floranda. Aqui a gente tá tratando de um processo de secagem chamado prensagem, onde nós utilizamos prensas mesmo, de variados tipos de material. Aqui na Floranda a gente usa de madeira e a gente dispõe desse material com camadas de papel absorvente e vai montando pra secar o produto até que ele saia sequinho. Então é um processo que dura cerca de duas semanas, a depender do tipo floral, e aí a gente vai montando a nossa prensa. Esse quadro, ele é o maior quadro que a gente já efetuou, né, aqui na Floranda. Ele de fato tem a disposição de dois buquês, né, que foram duas noivas, onde a gente utilizou esse buquê e ele já chegou desidratado pra gente. A gente efetuou somente o enquadramento. No entanto, é a mesma técnica que a gente utiliza na secagem 3D, aquela do varalzinho. Então ela possibilita quadros em volume, por isso que a gente utiliza uma caixa alta, nesse caso aqui é uma caixa de acrílico, pra que possa ter a visualização desse material. E para além disso, a gente também trabalha com a customização de frases, de fotos, desenhos, desenhos, tudo que a pessoa desejar. A gente também coloca itens de casamento, como o texto, o convite, a gravata do noivo. São muitas possibilidades pra representar um momento especial. Então sim, a gente aqui tem a disposição de adereço de cabelo pra significar o momento do casamento, né, toda, enfim, o dia branco daquela pessoa. Todas essas plantas que a gente tá vendo aqui nesse quadro, elas são plantas de verdade? Ou elas são de plástico? Não, gente, são plantas verdadeiras, todas, todas, todas. A gente tem hortências, capim, bougainville, mosquitinho, margarida, enfim, é uma grande possibilidade. E a magia é justamente essa. São flores verdadeiras que foi utilizada no casamento, que a gente consegue aí enquadrar e eternizar a longo prazo. Muito bem, amei, gostei, nossa, não sabia que tinha algo tão bonito, especial aqui na cidade de Cajazeiras. Pois é, e o ateliê da Floranda, ela atende online, né, por enquanto a loja tá online, a gente foi conhecer o ateliê, que é onde tem a produção das flores e todos esses produtos que vocês veem aí são feitos de flores naturais. São plantas de verdade, que ela passa por um processo de secagem, né, tem o, ela falou sobre os processos de secagem, o 3D, o prensa e tem vários outros, depende muito do material. E todos eles são feitos e eternizados com plantas de verdade. Maravilha, fica onde o ateliê? O ateliê de Fernanda fica em Cajazeiras, mas o atendimento é online, né? Ah, não tem ainda loja física? Não, não tem loja física, é tudo online. Tem o Instagram? Tem o Instagram, é o arroba Floranda, é muito fácil. Fácil, fácil. Você colocou a Floranda, você encontra a loja da minha amiga Fernanda lá, rapidinho. Então vai lá, deixa de bola. Hoje também, sexta-feira, aproveitando, né, tem muita gente que tá atrás de um rolezinho cultural. Você sabe, né, final de semana, chegando, sexta-feira. Sim, muito bom. E eu trouxe pra vocês uma lista de rolês culturais aqui em Cajazeiras e na região. Começando por um que tá acontecendo aqui no Alto Sertão, que é o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, que já começou, começou no dia 2 de agosto e vai até o dia 6 de agosto. A 22ª edição, né, do cinema, do cine, da mostra de filmes finalistas do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. A produção vai colocar pra gente aí a imagem pra vocês verem, acompanharem a programação da mostra, né. É uma... está acontecendo na cidade de Souza, né. O evento é uma parceria entre a Academia Brasileira de Cinema e a Ensilveirado Cine. Acontece, começou no dia 2, como eu falei, de agosto e vai até o dia 16. Neste ano 2023, a mostra exibe gratuitamente, gente, 15 filmes de longa-metragem, entre comédias, documentários, ficções, com as mais recentes safras do cinema nacional. Incluindo títulos como Eduardo e Mônica, né, da conhecida música Eduardo e Mônica. Do Legia Urbana. Exatamente. Jesus Kid, bem-vindo, aqui, Cheira Mobim, Marte 1 e muito mais. Isso tudo vocês acompanham do dia 2 ao dia 6 de agosto, né. Começou dia 2, vai até domingo agora. E está acontecendo na cidade de Souza, o evento é completamente gratuito. Está acontecendo no Centro Histórico e Cultural Professor Dodora, na cidade de Souza. Então, você que é de Souza, da região, aproveita essa programação maravilhosa que está acontecendo. E, chegando aqui em Cajazeiras, nós temos hoje, sexta-feira, o Conexão Model. Acontece na cidade de Cajazeiras, a primeira edição do Conexão Model, que acontece no Teatro Ica, a partir das 18 horas. O Conexão Model é um evento promovido pela agência MTF, que é a modelo Top Fashion, dirigida por Rubergo e Fernandes. O evento reúne modelos da agência e diversos parceiros da cidade de Cajazeiras, como a Belas Ateliê, que vai estar presente tanto no evento de hoje, como também amanhã, comigo, no maior evento do Alto Sertão Paraibano, que já está muito comentado, que é o Melhores do Ano. Sim, estaremos lá amanhã, né. E a Belas Ateliê vai estar comigo também. Vai, coisa boa. Se preparem, eu vou trazer coisa pra vocês. Eu já vi o look da Priscila. Vai ficar belíssimo. Olha, já pegou o spoiler do meu look. Mas não vou contar não, vou guardar o segredo. Não conta não, por favor, deixa pra amanhã. E procura em off que eu digo tudo então. Olha, a MTF, a agência, a agência MTF, ela trabalha com desenvolvimento de modelos, fashion e comercial, com cursos de passarela, fotogenia, postura, dinâmica em grupo, digital influencer e agenciamento, tá? Com aulas online e presenciais. E eles vão estar aqui em Cajazeiras, pra vocês conhecerem o trabalho deles. Hoje à noite estarei acompanhando, depois trago pra vocês o evento de hoje, o Conexão Model. E quem sabe quem vai estar lá, Kaleio Conrado? Quem? A nossa Miss Cajazeiras. Muito bom. A Emily Mangueira vai estar lá também, no Conexão Model, com a gente, e vamos estar acompanhando esse evento. E você que tem um sonho de ser modelo, cola lá pra vocês conhecerem a agência e saber como é que funciona o trabalho. Show de bola. E tem mais, tá bom? Tem. Tem mais. Hoje eu trouxe uma agenda completa. Você preparou uma estreia pra estrear mesmo, né? Eu trouxe uma agenda com muita coisa pra vocês. Domingo vai acontecer o Tudo Junto e Misturado, dia 6 de agosto. Chega em Cajazeiras o espetáculo Tudo Junto e Misturado, do pessoal do Circo Muamba. E eles têm um recadinho pra vocês. Solta aí, produção, por favor. O recado do pessoal do Circo Muamba. É a família mais abestada do Brasil. Eita, vamos lá. Vamos ver o recadinho que eles têm pra vocês. Alô, Paraíba! Alô, Cajazeiras! Sabe quem tá chegando na cidade? Nós mesmos. O Circo Muamba. É isso aí, minha gente. Dia 6 de agosto. 5 da tarde. Lá no Teatro Ica. Com o espetáculo. Tudo junto e misturado. Ah, é isso mesmo. Vem. Vem com a gente. Vem se divertir com a família mais abestada do Brasil. Circo Muamba. Sim, sim, sim. Imperdível. Produção Produz Mais Eventos. Simbora. Não, perca. É de não. Vem, vem, vem. Muito bom. Programa aí pra família toda, né, Priscila? Pra família inteira. Com produção do meu querido amigo Denilson Feitosa, né? A Produz Mais Eventos. Vai estar aqui em Cajazeiras do Circo Muamba. No Teatro Ica, tá certo? Todo mundo, toda família. Domingo, dia de reunir a família. Só domingo, Priscila? Só domingo. Apresentação única aqui na cidade, hein? Não perde. Maravilha. E tem mais. Chegamos ao último. Eu sei que eu trouxe uma agenda bem cheia, mas eu gosto. Evento cultural tem que ser falado, tem que ser divulgado. E eu estou aqui pra isso, pra que você, de casa, possa aproveitar o máximo da cultura que tem na nossa região. Dia 10 de agosto, vai ter o espetáculo Cá Entre Vó. Cá Entre Vó, lá no Teatro Ica. Um projeto da professora Régia, né? Lá de Bom Jesus. Ela vai estar aqui com os alunos dela. E vai estar apresentando Cá Entre Vó, que é um espetáculo com sabor de infância e cheiro de vó. Permitindo ao espectador explorar as dimensões das memórias, afetos, mostrando uma relação íntima com as avós, através da poesia, da palavra falada e cantada. O espetáculo é estrelado pela brilhante atriz Alhandra Campos, lá da cidade de São José de Piranhas. Ela vai estar aqui em Cajazeiras no dia 10 de agosto, às 13 horas, no Teatro Iraclis Broco Pires. Show! Em Cajazeiras. Pronto, Priscila? É isso. Trouxe aqui uma agenda para vocês, uma reportagem da nossa arte botânica. Espero que vocês tenham gostado. Muito boa. E, Caliel, muito obrigada pelo convite. Semana que vem eu estou aqui nessa bancada de novo. No Diário News, às sextas-feiras, com mais um... Papo Cultural.